Darkwing Duck Aos videogames Tô chegando Tô chegando? Isso valeu, pai Tá legal, e dessa vez, Roker, vê se não fecha os olhos Oh, desculpe, Gozaline Só um segundinho Gozaline Ah, puxa, pai, você estragou a minha tacada Se você ainda não percebeu, eu estou trabalhando por aqui Mesmo, pode te ajudar? Não, obrigado, eu prefiro que o equipamento continue inteiro Mas eu não vou quebrar nada, pra que serve este botão? Viu só? Não sabe ficar sem pôr a mão Isso não é um dos seus brinquedos Certo, é um dos seus Os adultos sempre arranjam essas coisas esquisitas Ai, essa coisa esquisita é um aparelho sofisticado na luta contra o crime Que irá procurar fichas de criminosos, analisar provas, arquivar informações E jogar videogames E jogar videogames Escuta, quando ficar mais velha, vai aprender a tratar as coisas com mais respeito Agora, se me der licença, preciso começar a transferir as informações Desse jeito 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 Está todo mundo bem? Mas que legal, como a gente de novo? Eu estou bem, eu acho. Capitão Boy, falando, todos presentes em perfeito estado. Eu acho que tem alguma coisa errada. Gonsaline, cadê você? Aqui, pai! Gonsaline? Pai? Deve ter acontecido alguma coisa errada quando eu bati naquele botão. Em vez de transferir informação, eu transferi a gente. Preso num corpo de criança. Como é que eu posso combater um elemento criminoso desse jeito? Ah, os batidas vão me levar muito a sério agora. Eu virei gente grande? Muito bem, chega de filmes livres pra mim. Acho que vou precisar de um cadeirão pra almoçar. Quanto tempo isso vai durar, pai? E como é que eu vou...